Gente, o nosso último mundo gringo, a gente contou uma história aqui feliz, né? Pra vocês terem uma ideia como que são as coisas. E a história de hoje não é tão feliz assim. Eu não vou julgar, mas vocês vão entender porque que eu vou falar isso. É incrível que quando o homem bate na mulher, o homem faz alguma coisa, parece que as pessoas da sociedade já se acostumaram. E quando essa mulher revida, as pessoas ficam um pouco em choque. Eu tô falando isso por quê? Porque quando eu li esse e-mail, eu sinceramente, talvez se eu tivesse passado o que ela passou aqui, lógico que aqui elas contam em poucas palavras o que aconteceu, mas é muito mais do que elas contam, óbvio, que é o que você sente, o que você presencia ali, talvez eu teria feito o mesmo, não sei qual teria sido a minha reação. E eu mostrei esse e-mail pra outras duas pessoas, antes de gravar, duas amigas minhas, e elas falaram que ficaram chocadas com a reação da mulher. E é engraçado que a gente lê todos os dias isso, só que às vezes com homens. Ontem mesmo, eu acho que teve um sequestro em São Paulo, eu tava vendo, ou antes de ontem. Bom, eu tô gravando esse vídeo hoje, dia 22, de um cara que prendeu a ex-namorada em casa e a polícia acabou matando ele. Ele ficou horas com ela presa, espancando ela e tal. Agora, será que se fosse a mulher que tivesse prendido um cara, qual seria a reação da população? Bom, vocês vão entender por que eu tô falando isso, vamos lá o e-mail dela. Oi Dani, amo seus vídeos. E o mundo gringo é um dos assuntos que muito me interessa, pois eu vivi uma história de amor e ódio. Em 2014, conheci um americano. Ele era 25 anos mais velho que eu. Eu tinha 30. Mas ele era muito charmoso, inteligente, bom papo, e começamos a namorar. Dois meses depois que nos conhecemos... Ah não, começamos a namorar dois meses depois que nos conhecemos. Nos casamos um ano depois. Fui morar com ele em Topica, no Kansas. E eu passei lá com o Marcos, vocês lembram? Tem os vídeos aí da minha viagem com o Marcos que a gente passa em Topica. Meu marido era mecânico. Durante dois meses, tudo foi perfeito. Ele me tratava como uma rainha, mas depois disso mostrou seu verdadeiro lado. Ele era um bêbado. Saía pra beber, voltava no meio da noite, totalmente alcoolizado e violento. Mas ele me bateu apenas uma vez. Foi um tapa na cara que eu rodopiei, caí, machuquei meu braço. Mas como eu sempre digo, mulher não deve ficar com raiva. Ela deve se vingar no outro dia. Quando ele saiu, fui até a farmácia, comprei um laxante. Derramei um vidro na sopa que fiz. Quando ele chegou à noite, daquele jeito, dei a sopa pra ele. Ele tomou umas três colheradas e jogou a panela em cima de mim, dizendo que o gosto estava ruim. Foi dormir, mas acordou dizendo que estava morrendo de dor de barriga. Enquanto ele estava no banheiro, fervi uma água na panela e joguei em cima dele. Além de pegar um pedaço de pau e bater nele até cansar. Ele estava queimado, cagado e machucado. Gente, eu tenho que sair dali sem olhar pra trás. Já tinha arrumado a mala e conversei com o vizinho que me deu carona até o aeroporto. Hoje estou de volta ao Brasil. Ele não morreu, tá muito bem. Mas com marcas no corpo pra saber que nem toda mulher é trouxa. Gente, agora vocês me falam. O que vocês fariam no lugar dela? Olha, eu não sei se eu teria essa coragem dela de jogar água fervendo nele. Ela deu até muita sorte, porque eu acho que ela estava nos Estados Unidos. Ela estava num país que não era o dela. E a gente tem que ter muito cuidado, porque vai que essa história ainda volta contra você. Porque uma coisa é você fazer isso, eu acho que quando ele estiver te batendo. Tem algo assim, entendeu? De legítima defesa. Mas se você esperar pra fazer depois, aí já é crime. Mas eu não vou entrar nesse assunto. A história aqui é do mundo gringo, né? Olha, gente. Eu confesso que eu já tive muita vontade de fazer. Você sabe que já me passou isso na cabeça uma vez? Antes de ter meus filhos há muitos anos atrás, eu tive um relacionamento bem destrutivo. Porque eu já falei que um dia eu tenho que contar isso pra vocês. E uma das coisas que me passou era ferver uma água e jogar em cima dele. Mas eu pensava sim que eu podia também ser presa. Apesar de tantas coisas, tanto terror psicológico, tanta coisa que ele fazia comigo. Eu pensava, esse pensamento chegou a passar na minha cabeça. De jogar água fervendo. Mas eu não tive coragem. Eu acho que eu fiz coisa até pior. Mas um dia eu conto a vocês. Mas o problema é que o homem, ele faz essas coisas com a mulher. Muitos homens. E eles não têm noção que uma hora a mulher cansa. Eles não têm noção que uma hora elas vão fazer algo com você. Vocês ficam aí, sabe? Com esse tipo de violência contra a mulher. Achando que mulher é sexo frágil. Não tem mais mulher sexo frágil, não. Tem mulher sim que tem medo de enfrentar o marido. Eu acho que não é nem medo de enfrentar o marido. Ela tem medo do que vem depois da separação. Ela tem medo de ficar sozinha. Ela tem medo de não ter dinheiro pra sustentar os filhos. Ela tem medo de não conseguir um trabalho. Porque muitas mulheres, gente, que passam por isso, eu já reparei que são mulheres. Lógico que tem mulheres também que trabalham tudo, que são descoladas, que são independentes, que passam por isso também. Mas muitas mulheres, às vezes, elas têm filhos e elas deixam a carreira delas de lado. Elas deixam de trabalhar, elas deixam de fazer as coisas. Porque elas acham que, claro, aquela hora tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. O marido dela tá ali, né? Então, o que que acontece? Não, minha mulher não trabalha. Ela vai só cuidar dos meus filhos. Aí tem um, dois, três filhos. Chega uma hora que essa mulher realmente não trabalha mais. Ela já saiu do mercado de trabalho. Ela fica dependendo do dinheiro desse homem. E eu não digo nem só com violência. Tem homens que, às vezes, simplesmente, acabam o amor, separam dessas mulheres. E elas ficam aí, sem saber o que fazer. Porque aí, eles vão lá e acham que dá um salário mínimo. Não vai sustentar três, quatro filhos que eles botaram no mundo. Entendeu? Então, assim, muitas mulheres, às vezes, aguentam chifre, aguentam violência, aguentam muitas coisas por terem medo de separar do marido. Mas não é medo do cara. É medo da situação que elas vão ter que viver. Então, eu sempre digo, não deixe a sua vida, não deixe sua carreira por causa de homem. Corra sempre atrás do seu. Seja independente. Por quê? Você sendo independente, você toma suas próprias decisões, tá? Hoje em dia, ter filho não é nenhuma doença. Você não precisa largar, sabe, sua vida porque você tem filho. Tem creche, tem babá, tem escolinha, tem de tudo. Meus filhos foram para creche com seis meses de idade. Os dois estão aí lindos, fortes. Ninguém morreu por causa disso. Então, assim, batalhem, batalhem pelo lugar de vocês. Porque um dia, gente, eu não digo nem questão só de violência. Eu digo questão desse cara deixar de te amar. Pode acontecer. Esse cara arrumar outra pessoa e se apaixonar, às vezes a gente fala, nossa, sacanagem, fulana roubou cicrano da família e tal. Mas às vezes o casamento já não tá bem há muito tempo e não tem mais nada a ver. Porque a pessoa quer ser feliz, ela não quer mais. Às vezes não é nem por sacanagem. Ela não quer mais. A pessoa tem direito. Acontece, gente. Já vi casamentos de 30 anos acabar, casamentos de 20 anos acabar. Então, assim, pensem em vocês, mulheres. Eu digo para as mulheres porque normalmente é a mulher que acaba abdicando da vida dela em favor do casamento, em favor dos filhos. E na hora que esse homem, ó, põe lá, né, que tchau, tchau lindo, ó, foi bom enquanto durou, tô saindo de casa, tô indo viver minha vida, é a mulher que fica com a responsabilidade. A maioria das vezes é a mulher que fica com a responsabilidade. Então, assim, ela saiu fora, ela esteve lá. Ele mereceu. Ele mereceu porque para ela chegar a esse ponto, a vida dela devia dar um inferno já. Então, assim, ele mereceu. Eu tenho certeza que cada marquinha que ele vê no corpo dele, talvez ele nunca mais faça isso com uma mulher. Porque mulher não é saco de pancada. Você não está num relacionamento para apanhar. Você está num relacionamento para ser feliz, para receber e dar amor. A partir do momento que isso acaba, acabou o seu relacionamento, parte para outra, filha, sai dessa. Bater uma vez vai te bater sempre. Lembra disso. Ter esse negócio de, ai, desculpa nunca mais. Mentira. Mentira. O cara que ele bate numa mulher uma vez, que ele perde o controle dele, que ele faz isso, ele vai fazer sempre. Então, vocês tomem cuidado, sabe? Eu acho que esses dias eu estava vendo uma bancária também. Eu faço parte de um grupo no Facebook que são de violência contra a mulher. E elas põem muitas histórias lá. E tinha uma bancária, que ela foi morta, pelo marido dela. E parece que há cinco anos atrás, ele já tinha trancado ela em casa, ele fazia violências psicológicas com ela, de trancar ela em casa, não deixar ela sair. Aí penso eu, por que uma mulher se sujeitou a ficar com um cara desse? Por medo. Só pode. Não sei. Porque ela tinha uma vida independente. Ou será que, porque chega uma hora, gente, que tem mulheres que elas acabam, elas apanham e elas se sentem que elas são culpadas. Elas acham que elas merecem. Então, o cara, ele faz um terror psicológico tão grande com a mulher, que ela acaba, ela não se põe, ela fala, ai, eu mereci, eu devo ter feito alguma coisa que ele não gostou. Então, é inacreditável isso. É a única explicação que eu vejo pra uma pessoa que sofre um terror desse psicológico, de o cara ficar preso em casa, ter vizinho lá te ajudar a ter que sair de casa, te dar tapa na cara no meio da rua, fazer isso, fazer aquilo com você, e você continuar com a homidez. É a única, é o único jeito que eu posso entender que essa pessoa deve estar passando por algum problema psicológico. Então, você procure tratamento, porque não é normal. Não é normal. Se você tá aí me assistindo, você apanha. Se seu marido faz erro psicológico com você, violência psicológica, porque é pior ainda do que um tapa na cara. Se, sabe, se uma dessas coisas, ou você procure tratamento, ou você procure ajuda da polícia. Ah, mas a polícia não resolve nada, né? Não interessa, dá queixa, vai, passa, bota esse cara pra fora, ou pede suas coisas, sai fora. Pra que que você vai ficar no relacionamento dele? Você acha que esse cara vai mudar? Não vai. Nunca. Nunca. A mesma coisa se você tiver com uma mulher também, porque eu não tô falando que são homens, não. Tem mulheres. Eu já falei pra homens, me mandaram história, mas não me mandaram ainda. Mas eu sei que tem mulheres também que batem nos maridos. Tem homens também que ficam nessa situação. Bom, eu acho que é o seguinte. O importante é você ser feliz. O importante é você estar do lado de uma pessoa que você confia, tá bom? Bom, se você tem uma história também, deixa aí sua opinião. O que que você acha? Você faria como ela? Quero saber. Deixa aí sua opinião. Então, se você tem uma história pra me contar, todas as minhas informações estão aqui no box de informações. DaniResponde.com Aqui tem meu endereço da caixa postal, meu Facebook, meu e-mail, Snapchat, Instagram, tudo aqui. E curta minha página no Facebook, Dani Delandos, que tá aqui, que eu estou colocando várias coisas da internet lá pra vocês. Falando sobre vários assuntos pra vocês, tá bom? Beijo e até o próximo.